Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu queria falar sobre data, porque ontem, dia 13 de outubro, completou quatro anos desde o primeiro evento, o fim do jogo, né? Evento aí que tem um buraco negro, né? O primeiro que aconteceu foi na virada do capítulo 1 pro capítulo 2, a primeira virada de capítulo aí da história do jogo, e foi um evento sensacional, tá ligado? É aquela famosa história. Geralmente os primeiros eventos, assim, são os mais significativos. Esse primeiro evento, o fim, com certeza, foi o mais simbólico de todos, né? Depois da virada pro capítulo 3 também teve, pro capítulo 4, mas sempre quando tem o primeiro, né? Aquela coisa, assim, que ninguém sabe o que vai acontecer, é sempre uma parada bem mais empolgante. E vamos combinar que o evento também, né? Além do buraco negro, toda essa maluquice que ocorreu na época, foi sensacional, tá ligado? Foi um evento muito bom, deu pra aproveitar bastante. Enfim, né? Só avisando que ontem completou quatro anos, aconteceu no dia 13 de outubro, lá de 2019 ainda. E uma parada bem interessante também é sobre o tema da temporada, que é o tema de eclipse, né? Lua sangrenta ali e tudo mais, porque hoje, acredito que todo mundo tava ciente, né? Tava acontecendo o eclipse solar anular. Tenho certeza que você ouviu alguém falar sobre isso hoje, né? Esse fenômeno acontecendo no Brasil e no mundo todo. E o que acontece? Muita gente falando que o tema da temporada foi justamente por conta desse fenômeno que já tava previsto que ia acontecer hoje, tá ligado? E, manos, eu realmente acho que não é coincidência. A Epic Games pensou em tudo isso, né? Sabia que esse fenômeno raro está acontecendo e se baseou o tema da temporada nisso. Claro, né? Não somente baseado nisso, mas teve uma certa ligação, né? A gente sabe que os locais do mapa, inclusive, né? Os novos locais têm esse tema aí de eclipse e tudo mais. Enfim, achei bem interessante. A Epic Games sempre à frente do seu tempo, né? Eles já sabiam que esse fenômeno ia acontecer, né? Claro, por conta de tudo aí que o pessoal estuda ali e tudo mais. E acabaram fazendo o tema da temporada, né? Com essa ligação do fenômeno. Achei interessante, né? Falar sobre isso caso, né? Você talvez não tenha percebido isso e tudo mais, né? O tema da temporada ligado com esse fenômeno de hoje. E olha só, outra parada importante é com relação a skins. Pra quem tá esperando a skin do Alan Wake, ela provavelmente vai ser lançada muito em breve, tá? No dia 17, pra ser mais específico. O Janzitz comentou que a Epic comunicou aos jogadores através de um e-mail que a ilha criativa intitulada de Alan Wake Flashback estará disponível no dia 17. Dito isso, os cosméticos de Alan Wake devem vir à loja nesse dia ou muito próximo disso. Então, fiquem espertos. Se a ilha vai ao ar dia 17, que é na próxima terça-feira, realmente, né? Acho que bem perto dessa data a skin vai chegar. Então, se você tá afim de comprar, já vai preparando os e-bucks. Mas, por outro lado, quem tá esperando a skin do Jack Esqueleto, ela só vai chegar pelo jeito final do mês. Os cosméticos de Jack Esqueleto estarão disponíveis na loja de itens no final do mês em celebração ao 30º aniversário de O Estranho Mundo de Jack, de Tim Burton. Disse a Disney em um recente blog. Então, essa skin vai demorar um pouquinho mais, né? Talvez vai ser ali no dia do Halloween mesmo, tá ligado? Dia 30, 31. Que geralmente é quando a Epic Games lança novas skins, assim, de fato, né? Por exemplo, a do Michael Myers. Eu acho que vai chegar mais próximo desse dia aí também. Mas, enfim, na skin de Halloween chegando, se você curte esse tema. Ou até mesmo curte uma skin já antiga, que provavelmente vai voltar. Já vai preparando os e-bucks, né? Na sua conta. E claro que se você quiser comprar qualquer item apoiando aqui o canal, eu vou ficar muito feliz mesmo se você utilizar seu código VAGABITO na opção de apoio ao criador. Não custa nada pra você ir de verdade. Ia tá ajudando demais aqui o conteúdo. Agradecer muito aí de coração, tá, rapaziada? E olha só, outra parada bem legal que eu quero falar aqui é sobre o tema da próxima temporada, né? Que é tipo o tema aí de capítulo 1 e tudo mais, que já tá sendo comentado. E muita gente veio falar Ah, se o mapa vai voltar, né? Pelo menos alguns locais antigos do capítulo 1 vai ter tema de cada temporada da época algumas armas antigas voltando por que não volta também o passe de batalha o design antigo, ou quem sabe skins inspiradas nas skins daquela época? E realmente isso faz um certo sentido. Muita gente tá apostando nessa teoria que o passe de batalha da próxima temporada vai ser com a temática do capítulo 1. Só que aí tem um porém, tá? Tem um porém. O que acontece? A próxima temporada, como já dito aqui vai ser uma temporada especial de apenas um mês de duração. Vai ser uma temporada bem menor do que o comum, certo? Então como vai ter somente um mês eu não acho que vai ser o passe de batalha normal que a gente conhece ali, né? Com 100 níveis, né? Pra pegar muitos itens, 7 skins e tudo mais porque é pouquíssimo tempo é um mês, tá ligado? A Epic Games não ia fazer um passe só pra essa temporada. Mas eu acho que é bem provável que eles podem fazer um mini passe de batalha. Aquele que chegou no evento, né? Do Star Wars, por exemplo teve o lançamento naquele evento porque o que acontece? Quando ele chegou naquele evento durou também um mês que é o tempo bem certo, acho, pro pessoal completar esse mini passe de batalha. Três semanas, quatro semanas aproximadamente isso, tá ligado? Então o meu palpite é que sim pode ter um passe de batalha na próxima temporada inspirado no capítulo 1 quem sabe de skins antigas da época, né? com design diferente isso já aconteceu no passado só que vai ser um mini passe ali, né? Com menos skins com menos itens porque a duração vai ser bem menor não é confirmado, beleza? Essa aqui é apenas a minha opinião muita gente já tá especulando também aí teorias e opiniões a respeito disso mas enfim mesmo se não chegar uma parte de batalha e tudo mais eu acho que a galera vai ter que aproveitar, né? Porque vai ser uma temporada muito especial inspirado no capítulo 1 locais antigos voltando itens antigos se o pessoal fala, né? que antigamente era muito melhor vamos ver agora porque aí vai estar o momento da galera jogar e dizer se realmente era melhor ou não porque às vezes quando vai passando o tempo a gente vai perdendo a noção do que como era no passado tá ligado? O mapa, as coisas só fica na mente só fica na saudade e quando a gente joga às vezes pode ser bem diferente então vamos ver como é que vai ser eu tô na expectativa também eu acho que eu não vou me decepcionar porque eu joguei na época e não sei, tá ligado? Eu sinto que realmente antigamente assim o jogo era mais interessante no modo geral mas vamos ver, né? Essa questão do passe como eu falei não é confirmada mas pode comentar a sua opinião também a sua teoria o como que você acha que vai ser o próximo passe na temporada de apenas um mês de duração inspirado no capítulo 1 e pra finalizar eu quero falar a respeito de um anúncio que pode acontecer amanhã no domingo, tá? porque o Enzitz comentou que o evento final do capítulo 3 o evento Ruptura foi anunciado no último dia do FNCS Invitational do ano passado no próximo domingo ou seja, amanhã dia 15 acontece o último dia do campeonato global do FNCS e já especula-se sobre um possível anúncio da próxima temporada no capítulo 1 ou evento e, manas isso faz muito sentido certo? faz muito sentido mesmo então, geralmente a Epic Games aproveita esses eventos assim presenciais pra dar uma divulgada certo? não foi somente nesse evento da Ruptura já aconteceu antigamente também e como é uma data muito boa pra eles anunciarem faz sentido então, fique ligado que amanhã pode ter um anúncio da Epic durante o FNCS sobre a próxima temporada dando um spoiler quem sabe um vídeo alguma coisa ou até mesmo do evento final do capítulo que vai acontecer somente em dezembro mas, enfim vamos ver fique esperto que amanhã pode ter algum anúncio claro, se tiver eu vou estar avisando vocês aqui no canal também e pra fechar o vídeo de hoje falando a respeito de alguns avisos que a Epic Games deu no Twitter estamos investigando um problema que está fazendo a névoa parecer mais densa do que o normal nas aventuras do Sávio Mundo e perto de Minichefes traremos uma atualização assim que tivermos mais informações e devido a um problema nós completamos automaticamente a tarefa Memórias do Dado Dollar Bill fale com os principais suspeitos para formar uma quadrilha de assalto para todos os jogadores certo? então isso aí já foi completado caso você estava sofrendo com esse bug aí também mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito né e claro comente o que você acha da próxima temporada já falamos sobre o tema do mapa ali que vai voltar a locais antigos e tudo mas agora quero saber o que vocês acham no passe de batalha se vai ter um mini passe ou passe normal ou se não vai ter nada se realmente vai ser inspirado lá no capítulo 1 também enfim né pode comentar o que você acha sobre isso na final já está dando muita expectativa né porque vamos voltar no tempo aí na próxima temporada do jogo então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui